Olha o flash que eu tô gravando, você pagando o boquete Não, 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 viado, é a nova Vamos de nova aí, carralho E a EGP saca do iPhone pra ver o que ela tá fazendo Fostou uma foto no feed, disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana a pose, amigo Explana a pose, amigo Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada na chupa na minha rua Mas ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada na chupa Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada na chupa, tá de boa E a EGP saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Posso tomar foto no feed e diz que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana a pose, amigo E explana a pose, amigo Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada, ela chupa a minha ruta Mas ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada, ela chupa a minha ruta Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrada, ela chupa a minha ruta Sai! Taca a bundinha pra trair sacoalha Taca a sacoalha Taca a bundinha pra trair 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 sacoalha